Numa neve no verão Vencedor dentro da derrota O açoite ao alazão Um tolo nunca se importa Meu coração está no Hades O seu no carnaval Garota Iraque Londres Não marginalize o meu ideal guitarra Meu amor Minha toque China Unicor Minha heroína Minha toque China wait Legenda Adriana Zanotto